Eu acho que ela votou por Trump. Sim, ela teve que. Olhe para ela. Essa cena não está na versão final do filme Corra, de Jordan Peele, assim como várias outras, e hoje você vai entender o motivo. Corra é um filme genial, e em grande parte porque ele conta a história de uma forma econômica. Jordan Peele e seu editor souberam o que deixar de fora do filme e deu certo. O filme tem apenas 1 hora e 44 minutos, que é tempo suficiente para você se envolver com a história, entender os personagens e se assustar em vários momentos. Então hoje eu vou mostrar para vocês as cenas deletadas do filme e te explicar por que elas foram deixadas de fora. E ainda vou te mostrar os finais alternativos desse filme. Você não ouviu errado, são vários finais alternativos, alguns bem engraçados, e um deles bem assustador. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a trajetória do Jordan Peele, que é um cara que eu admiro bastante, que faz histórias bem diferenciadas, e eu comentei um pouco sobre o filme do Corra, então se você quiser saber um pouco mais de detalhes, olha lá aquele vídeo, eu vou deixar o link também aqui no card na descrição. Mas para a gente entender o motivo de algumas cenas terem sido deixadas de fora, a gente precisa entender duas coisas. Sobre o que o filme é e qual é a estrutura dele. À primeira vista, o filme é sobre um cara preto que vai passar o final de semana na casa de campo da família da namorada branca, apenas para descobrir que eles sequestram homens pretos para roubar seus corpos. A ideia é boa, ela é diferente, ela é interessante, mas é a execução que deu a esse filme um significado bem mais profundo. Eu li o roteiro de Corra, que é excelente, e muita gente me pergunta onde que eu consigo encontrar os roteiros. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você poder baixar de graça a maioria, mas como você deve imaginar, são todos em inglês. Aliás, agora eu voltei a estudar francês para poder ler alguns roteiros em francês, também assisti alguns filmes franceses que eu gosto bastante, assisti sem legenda, entender um pouco melhor. E eu escolhi a Babel para me ajudar nesse projeto de aprender francês. A Babel é uma empresa alemã criada em 2007 e foi o primeiro aplicativo de aprendizagem de idiomas do mundo. O método é excelente, ele é baseado na conversação e com situações do mundo real. Nada de The Books on the Table. Aqui você vai aprender frases úteis para o mundo real de verdade. Não só frases, aliás, você vai aprender a conversar e a entender o que as pessoas falam através de lições a partir de 5 minutos por dia. E eu amo aprender novas línguas. Na faculdade, por exemplo, eu aprendi hebraico e grego. E eu até cheguei a dar aulas de hebraico, mas hoje eu lembro bem pouco disso. Por quê? Porque eu não pratiquei. Aprender uma língua é um exercício, você precisa praticar todos os dias, mesmo que seja só um pouquinho, todos os dias isso é necessário. E com a Babel, isso se torna ainda mais fácil com aulas, exercícios, jogos, muita coisa interativa para você aprender de forma agradável. Aliás, a Babel me deu um link com 55% de desconto na assinatura que eu coloquei aqui na descrição e você também pode escanear no QR Code aqui em cima para você não perder essa oportunidade de aprender uma nova língua. Segundo Jordan Peele, o filme é uma crítica não aos explicitamente racistas. A crítica aqui é bem mais profunda. Ela é uma crítica aos liberais progressistas que acham que não são racistas simplesmente porque votaram no Obama. Mas, no fundo, eles continuam sendo racistas e só usam os pretos para poderem se beneficiar politicamente. A estrutura é a de três atos. O primeiro ato é quando o nosso herói Chris vai para a casa dos Armitage e se depara com essa família tentando mostrar que não é racista. Eles tentam mostrar que não são racistas através de frases do tipo Eu não sou racista, eu tive um amigo preto na minha infância, ele era o filho da empregada e eu deixava usar a piscina de vez em quando. Ou qualquer baboseira dessa. O segundo ato intensifica esse desconforto ao colocar Chris como o único preto na festa. Se bem que tem esse cara, mas você e eu sabemos o que ele realmente é. Então, o terceiro ato é quando o Chris é leiloado, quase lobotomizado, mas consegue escapar para se tornar a Final Girl ou o Final Boy, o garoto que sobrevive no final do filme de terror. Agora vem a coisa mais maluca desse filme e que me atrai tanto nele. A ideia de que os progressistas do filme hipnotizam os pretos e roubam seus corpos é muito interessante. Parece que, para Jordan Peele, ele está enxergando os movimentos políticos, não todos, claro, mas alguns movimentos políticos que são relacionados ao lado progressista, como a tentativa de manipulação da perspectiva racial para o uso da pauta racial apenas para o benefício político. No final das contas, o preto é só uma commodity valiosa, um voto a ser conquistado, não uma vida a ser valorizada e respeitada. Aliás, quem salva Chris no final do filme é o seu amigo Rod, que também é preto. Então, a ideia de que os pretos precisam se ajudar e parar de serem manipulados, de criar uma estrutura mais fraternal. Agora que você já entendeu o contexto narrativo, a mensagem, a estrutura, vamos comparar a versão final do filme com a versão original e ver como que algumas ferramentas, ou melhor, uma das melhores ferramentas na mão de um bom contador de histórias é o botão de deletar. Essa primeira cena é quando o Chris, ele passou pelo processo de hipnose, primeira vez que ele é hipnotizado pela Missy, e daí no dia seguinte ele percebe que foi hipnotizado, porque de repente ele perdeu a vontade de fumar. E ele vai falar com a Rose sobre isso. E eles cortaram um trechinho dessa conversa, substituíram, vamos ver porquê. Essa é a versão que a gente conhece do cinema. Cara, eu tenho um ódio dessa Rose, essa carinha dela, depois que a gente descobre. Cara, é uma das melhores vilãs já construídas no cinema, ela é muito boa. Então, essa é a versão original. A versão original, ela pede perdão, poxa, desculpa, isso parece terrível. Na versão, na versão final, né? A versão original, agora que a gente vai ver, é a que foi deixada de fora. E ela tem uma reação um pouco diferente. Então, nessa versão final, nessa versão original, ela tenta dar um lado positivo para o negócio, ela fica do lado da mãe dela. E isso é complicado, porque na construção da história, o tempo todo, a gente a vê ficando do lado dele. Claro que no começo tem ela ali falando mal do cigarro também e tal, e a gente entende depois, ah, cara, eles não gostam que ele fume, não porque faz mal para a saúde dele, mas porque vai fazer mal para a saúde do corpo que eles querem usar. Eles querem um corpo bem saudável para o cara que for ocupar esse corpo durar bastante tempo nele. Então, você vai pegando essas coisas depois que você assiste o filme, quando você vai assistir pela segunda, terceira vez, não pergunte quantas vezes eu já assisti. Então, como a gente está construindo para parecer que ela é uma mocinha também, que ela é inocente na história, se você coloca ela aqui defendendo um comportamento tão chato da mãe dela, que claramente deixou ele bem insatisfeito, isso poderia já criar um pouco de restrição do lado dele com relação a ela. Não posso me abrir, não posso falar direito, porque ela está do lado da mãe. Então, eu entendo ter deixado de lado, eu acho que a versão final ficou mais curta. Agora, dá uma olhadinha nessa outra. Afaminta, você vai entender por que ele diz esse nome. Ali em cima você está vendo a versão original, e embaixo a versão final está congelada. Na versão original, essa senhora, acho que não tem nome, essa senhora rechunchuda, ela fica com um olhar devorador para cima do Cris o tempo todo. Numa cena anterior também teve uma outra mulher que ficou com um olhar devorador para cima. Por quê? Porque essas mulheres estão casadas com uns homens... No caso da outra, era um homem decrépito, que está quase morrendo, e esse daqui é um gordão velho. E agora ela está olhando para o Cris, todo fit, e ela está pensando, hum, é esse daí, é esse corpo aí que o meu marido vai pegar, então? Devorá-lo-ei. Então, ela está com esse olhar guloso. Só que você vai ver que a atriz exagerou um pouquinho nisso. Então, aqui, o problema maior, tiraram por causa da atuação dela, esse olhar dela, a cena um pouquinho maior, eu tive que cortar aqui por questões de direito autoral, mas ela fica o tempo todo olhando com esse zoião arregalado para cima do coitado do Cris, que parece que está querendo devorar ele ali mesmo. Na versão final, não tem isso daí. Começa a partir desse momento em que o velho começa a falar que agora os pretos estão em vantagem, só que daí tem o outro corte que eles fizeram, porque o Cris responde de uma forma não muito educada para esse comentário do velho. Então, vamos ver. Olha o zóio da faminta. Então, agora aqui, a parte de baixo, que é a versão do cinema congela, e a gente vai ver qual teria sido a resposta dele para esse comentário do velho. Então, nessa versão aqui, o Cris, ele se torna mais, ele confronta, o que é diferente do que a gente vê durante todo o filme. Durante todo o filme, até o finalzinho, né, quando ele daí começa a matar todo mundo, durante todo o filme, o Cris é não confrontacional. Existe essa frase, essa palavra. Vai existir a partir de agora. Ele não confronta. Quando o policial vem até ele e pede documentos, a Rose começa ali a reclamar e tal, e ele fala, não tem problema, e mostra os documentos. A gente sabe por que ela não queria que o policial visse os documentos, porque ela não queria registro nenhum de que ele estivesse, estiver ali naquela região, para ele poder ser sequestrado e ter o seu corpo roubado por esses malucos. Então, durante todo o filme, ele não confronta. Por quê? Isso faz parte da própria psicologia do personagem. Ele é um personagem que tem traumas de infância. Ele lida com o racismo e o preconceito dessa forma. Ele prefere, não, não quero nem conversar, deixa eu sair de perto e tal. Aqui colocam ele confrontando, colocam-no xingando, falando, não sei que porra você está falando, não sei do que você está falando aqui. Tchau. O que quebra um pouquinho essa expectativa do personagem. Eu acho legal, mas eu entendo que tenha ficado de fora, porque se torna mais coerente a personalidade dele no decorrer do filme. Agora, dá uma olhada nessa outra cena. Essa, ela foi completamente tirada. Não ficou nada. Ela é bem maior, tive que cortar também. Mas, basicamente, o Chris é convidado pelo irmão chato, esse idiota do irmão da Rose, que nem lembro o nome, para jogar essa partidinha de badminton. E eles estão jogando tal e tal pessoal na festa, só que quando eles começam a jogar, todo mundo começa a querer assistir a partida. O povo vai se aproximando. Bom trabalho com isso, foi um bom trabalho. Obrigado, meu irmão. É você? É você? É uma cena bem, bem assustadora, assim, quando você vê, pô, por que que tá todo mundo parando pra assistir um joguinho bobo desse? É estranho. E a música também contribui. Jordan Peele fala que a diferença entre terror e comédia tá na música, na trilha sonora. É agora, ele percebe que algo de errado não está certo. E é nesse momento que ele vai pro quarto, a gente conhece essa cena também, que ele sobe as escadas, tá todo mundo falando, e depois que ele sobe, todo mundo fica quieto, assim, apreensivo, o que é que ele vai fazer e tal. Então, eu entendo terem tirado essa cena, porque ela entrega bastante, assim, de esse povo todo é bem esquisito. Mas ela também ajuda a criar um clima legal. Então, eu não sei se eu teria deixado de fora, eu acho que ficou uma cena bacana. Agora, a cena 4 é a cena da hipnose. Ele foi hipnotizado agora de vez mesmo, pra poderem roubar o corpo dele, e ele tá mergulhado no inconsciente. Inclusive, uma parte dessa cena aparece no trailer, o pessoal ficou meio revoltado porque não apareceu no filme. Mas eu entendo por quê, dá uma olhada. Ele tá mergulhado no inconsciente dele, tá vendo sua vida por uma tela, de longe, igual quando ele era criança. Então, só um contexto aqui importante, todo o drama do Cris, é porque quando ele era criança, a mãe dele morre, tá ele e a mãe sozinha no apartamento, a mãe dele morre, ele liga pra polícia, fala que a mãe não tá legal, tal, que ela parece que tá morta, não tá respirando, alguma coisa assim. E a polícia leva horas até aparecer lá pra poder resgatar, tirar o corpo e resgatá-lo. Enquanto isso, ele fica assistindo TV sem ter o que fazer, ele fica assistindo TV. Então, ele carrega esse trauma de ter ficado assistindo uma TV enquanto a mãe tava morta por horas. Trauma bem pesado. E agora, nesse sonho, nesse sonho não, né, nesse mundo inconsciente, é onde ele se depararia com os seus maiores medos. Então, alguma coisa aqui um pouco mais filosófica, psicológica, profunda, mas presta atenção. Quando ele encontra com aquele cervo morto, né, o veado morto na beira da estrada que ele atropela, você vê que ele fica olhando, o cervo aparece várias vezes durante o filme, porque ele fica olhando aquele cervo morto porque ele lembra que de ter contemplado a sua mãe morta, é aquela coisa da impotência, eu estou vendo o animal morrer, assim como eu vi minha mãe morrer e não pude fazer nada. Então, o cervo é um símbolo, ele é no mundo, nesse mundo consciente dele, é um símbolo desse trauma que tá lá no fundo da memória dele, que habita no seu inconsciente. Agora ele tá mergulhado no inconsciente. Então, agora faria sentido ele ver quem? Talvez a mãe, mas não é isso que ele vê. Então, dá uma olhada. A primeira coisa absurda é ele tá no inconsciente dele e ainda usar um isqueiro, tipo, não faz muito sentido, né? Eu tô no meu inconsciente, mas tá bom, vamos encarar como se fosse um sonho, né? Então, tem esse momento do susto quando ele se depara com o cervo ali, o esqueleto do cervo. Eu acho que deixou de fora tanto porque se torna um pouquinho mais fantasiosa essa cena, mas também porque, como eu disse, ele tá no mundo inconsciente, o medo maior dele, o medo mais intrínseco dele, mais profundo, não é de um esqueleto, de um cervo, mas do que o cervo representava, que era a mãe morta. Então, eu acho que seria interessante se tivesse colocado ali uma cena com a mãe dele, alguma coisa assim, seria mais assustador ainda. Agora, vamos para os finais possíveis. São sete finais possíveis. o final que a gente conhece, o final original, original, que eu vou mostrar só no final, e cinco outras versões que alteram apenas aquilo que o Rod vai falar. Então, você sabe que no final, o Chris tá lá, matando, tentando terminar de matar a Rose, quando chega um carro, e esse carro parece um carro de polícia, ele pensa nessa hora, lascou, foi tudo, polícia, para um carro de polícia, e olha, um preto enforcando uma branca, e não vão nem querer conversar, morri, tô preso para o resto da vida, no mínimo. Então, aparece o Rod, o Rod salva o dia, eles entram no carro, e o Rod tem algumas palavrinhas para falar. E o que eles alteraram, nas versões diferentes, é o que o Rod fala nessa situação. O Rod é o alívio cômico dessa história. Ele também é o herói dessa história, porque ele salva o Chris ali naquele momento, vai resgatá-lo. O Chris se salva sozinho também, né? Mas, é essa conversinha que eles alteraram, dá uma olhada nessas versões diferentes. Então, essa daqui é a versão do cinema, é a versão que a gente conhece, termina assim o filme, com esse diálogo do Rod. Só isso, falei para você não entrar na casa. Pronto. E aí, o Chris vai perguntar, como você me encontrou, ele vai falar assim, eu sou agente do aeroporto, é isso que eu faço, eu sou fodão. Agora, vamos ver a versão original, diferente aí, dessa fala do Rod. Olha, se você precisa de alguém para falar com você, ou abrir para ser um esclarecimento, você sabe as coisas que eles tinham que fazer? as pessoas que te ajudaram a tocar. Esse Rod é muito bom, as pessoas que eles te obrigaram a tocar, é muito bom. se você quiser falar sobre ela, eu estou lá para você. Cara, essa versão é muito boa. Essa é a melhor versão, ela é muito engraçada, eu acho que ela deveria ter ido para a versão final, ia dar um alívio cômico muito bacana ali no final, ia ser muito piada, né? Porque durante todo esse período, o Rod, ele tem essa teoria de que, cara, esse pessoal, eles gostam de pegar pretos para se tornarem escravos sexuais, cuidado com essa galera, esse povo é esquisito. Então, ele vê essa cena dela, dele matando a Rose ali, ele ter essa reação e falar essa frase, faz completo sentido para o personagem. E eu gosto muito dessa fala dele, eu acho bem legal, e eu acho chato de não ter ficado. Para mim, era a melhor versão, mas vamos dar uma olhadinha nas outras. Uma frasezinha motivacional no final, no Desista do Amor, que é legal também, é engraçado, mas acho que fica um pouquinho mais bobo. Agora vamos ver o próximo. É bom pra caramba também, é muito legal, porque daí brinca novamente com a questão racial e dá uma bronca nele, o coitado está ali, todo rebentado, não vai mais namorar garotas brancas. É legal também. Próximo. Ele, nessa hora, ele vira o Tinder humano, já quer fazer, o cara acabou de sair de um trauma, acho que um rompimento mais traumático de relação possível, e está ali, seu amigo, oferecendo sua prima. O pai das crianças foi preso. Eu acho legal, acho legal como ele vende a prima dele. Faça as contas. Esse Rod é demais, cara. Tinha que ter um spin-off só do Rod. Esse Rod é demais. E agora o quinto, o quinto final original. Esse é o mais bobo, assim, não faz nenhuma diferença. E o sexto são seis, cara. São seis falas alternativas do Rod. Esse final é muito bom. Esse final é muito bom, cara. Aí mostra ela. É muito bom porque esse final, ele trabalha em cima do estereótipo. Porque a gente sabe, no filme ficou bem claro, eles falam, ah, eu votei no Obama nas duas vezes, votaria uma terceira, se fosse possível. Fica bem claro de que eles não fazem isso na cabeça deles por uma questão racista. Eles falam isso até mesmo na hora que ele está preso na cadeira. O velho fala, não pensa que isso é sobre raça. Por que são os pretos? Poderia ser qualquer um, mas a gente escolheu os pretos, pronto, acabou. Na cabeça deles, não tem nada de racista no que eles estão fazendo. Eles se acham realmente progressistas. Eles falam sobre como que um preto venceu os corredores, os atletas de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Então eles têm todo esse ponto de vista aparentemente progressista. Agora, o Rod, ele não conhece essa história e ele julga pela aparência. Ele fala, você acha que ela votou no Trump? É, ela votou. Olha para a cara dela. Então, eu acho isso genial. Eu entendo que ele não colocou isso porque a maioria das pessoas não sabe entender ironia e não sabe avaliar as coisas de forma mais calma, mais pensada. Já fala assim, aí, está querendo lacrar e não sei o que. Não, é muito inteligente, seria muito engraçado, mas eu entendo que ele afastaria muita gente que não ia querer assistir. porque ia achar que o Roger está, que o filme está associando assassinos ou pessoas terríveis ou escravizadores sexuais ao Trump, o que não é a mensagem do filme. E por último, a gente tem essa cena que é a versão original do filme, na versão original. O final era bem mais sombrio, bem mais triste, porque o Chris era realmente abordado por policiais enquanto ele estava ali estrangulando a Rose, ele vai preso, ele não consegue provar a sua inocência, é um final muito mais triste e mais sombrio, e eu fico feliz porque Jordan Peele escolheu um caminho muito mais positivo para terminar o filme. Então, esse é um filme extremamente inteligente, e ele mostra como que, às vezes, o melhor amigo de um escritor e de um editor é o botão de deletar. Então, você tem que saber o que manter na história para essa história ficar concisa, interessante e inteligente, e eu acho que esse filme fez isso muito bem. Se você quer conhecer um pouco mais desse filme, dá uma olhada nesse vídeo aqui onde eu exploro um pouquinho mais sobre as obras, na verdade, de Jordan Peele, também confere a promoção da Babel, e se inscreve no meu Instagram e segue lá, arroba Jordan de Gouveia. Um forte abraço e arrivederci.